A você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa, é com muito prazer que mais uma vez iniciamos mais uma edição extra, o programa que debate as principais pautas do parlamento catarinense. Comigo hoje, Patrícia Gomes, grande jornalista conhecida em todo o estado de Santa Catarina, Patrícia Gomes, quem é que nunca ouviu Patrícia Gomes nas rádios aí de todo o estado, né Patrícia? Prazer falar com você, acho que é a primeira vez, inclusive, que a gente compartilha desse espaço aqui, né? Então, acho que não é a primeira vez não, Marcelo, já foram uma ou duas vezes, mas é sempre um prazer participar do programa quando ela é comandada por ti. Claro que sim, desculpa o ato falho. Fizemos, inclusive, um programa muito bacana, você e Maria Helena, do Dia das Mulheres, não é verdade? Isso mesmo. Isso é verdade. Patrícia Gomes, que é uma profissional fantástica e admirada por todo o mundo. Assim como o Fábio Gadotti também. Fábio Gadotti, eu tenho encontrado mais vezes aqui, tá Patrícia? Você tem que participar mais também. Fábio Gadotti, prazer mais uma vez te encontrar aqui. Marcelo, prazer realmente estar conversando com você daqui. Prazer em rever a Patrícia, faz tempo que eu não encontro pessoalmente, prazer pelo menos revê-la agora à distância. Verdade. O negócio com a Patrícia era o seguinte, quem é da imprensa encontrava ela sempre na Assembleia e quem não é da imprensa ouvia pelo rádio. É verdade? Gente, vamos começar o programa de hoje falando de cultura, falando um pouco de história, falando da importância da imigração que tanto contribuiu e contribui para o desenvolvimento de Santa Catarina e para a formação do caráter do Estado também, né? Ou seja, quando eu digo formação do caráter, a característica que tem Santa Catarina hoje, ela tem muito a ver com a imigração, né? Com as pessoas que vieram de outros países para cá, trazendo as suas heranças culturais e que fazem de Santa Catarina também um Estado bastante miscigenado também, mas sobretudo com a presença forte da cultura alemã e da cultura italiana. Então vamos falar sobre isso porque neste ano agora estão sendo celebrados aí os 200 anos de imigração alemã para o Brasil. Os primeiros imigrantes, eles começaram a povoar a região sul do país em 1824, a partir de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Catarina, eles chegaram a 195 anos, formando a primeira colônia em São Pedro de Alcântara. São vários os municípios catarinenses colonizados pelos alemães e que preservam até hoje a história, a cultura e tradições trazidas pelos imigrantes. Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, você conhece também tão bem o Estado de Santa Catarina, sobre essa questão da cultura alemã tão forte, tão enraizada aqui na história do Estado, né? Pois é, Marcelo, é inegável que a imigração alemã teve um impacto significativo no desenvolvimento social, econômico e cultural aqui de Santa Catarina, né? E trouxe, evidentemente, uma série de contribuições que moldaram aqui a identidade da nossa região. Por exemplo, os imigrantes alemães que introduziram técnicas agrícolas avançadas aqui no Estado e foram diversificando a nossa produção agrícola. A gente sabe o peso que a agricultura tem em Santa Catarina, né? A tradição alemã de trabalho artesanal e industrialização contribuíram aí para o surgimento de pequenas indústrias, né? E hoje a gente tem um Estado muito marcado pela diversidade industrial, pelos pequenos negócios, né? Tudo contribuição que esses alemães que foram chegando aqui há 195 anos, né? Inclusive teve uma sessão especial na Assembleia Legislativa para marcar essa data. Então, além, né? Meu Deus, das contribuições culturais, a arquitetura em Xamel que a gente encontra ali em Pomerode, em Blumenau, inclusive um atrativo importante turístico aqui do nosso Estado, sem falar nas tradições, né? Festas, a Oktoberfest e a culinária alemã aí que a gente tem, marreco recheado, chucrute, salsicha, que são um patrimônio cultural aqui de Santa Catarina. Sem sobra de dúvida, Patrícia. Até porque tudo isso engloba a cultura, né? Comida, o idioma, as danças, as tradições. E você, Fábio Gadotti, o que você tem a dizer dessa belíssima cultura alemã? Com certeza, assim embaixo, em relação ao que a Patrícia falou, é um legado impressionante. É uma data muito importante para a gente reverenciar, destacar esse legado, né? Eu passei boa parte da minha infância e adolescência, por exemplo, no Alto Vale. Eu vivi de perto isso, né? Em Blumenau, principalmente, que eu ia muito, tendo família lá em Blumenau. Então, assim, eu conheço muito bem, acho, de perto, todo esse legado dos imigrantes alemães. A Patrícia falou um pouco isso. Eu destaco, além dessa questão da diversidade econômica, né? Da inovação que os alemães trouxeram, dos descendentes alemães buscam sempre. Outra característica importante é a resiliência, que a gente percebe muito aqui em Santa Catarina, especialmente diante das catástrofes climáticas. Enfim, tem muita coisa que a gente percebe no cotidiano de positivo. Como a Patrícia falou, que moldou o nosso Estado, que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento econômico e social, ainda contribui e, com certeza, ainda vai contribuir nos próximos anos. Muito bem, sem sobra de dúvida. E é engraçado ou é interessante como se vive essa questão cultural aqui em Santa Catarina, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade, uma época da minha vida, de morar em Tres Itilhas. Lá é a cultura austríaca, que é muito parecida com a cultura alemã, né? Então, ou seja, lá eles vivem intensamente isso. Aí, morando mais para o oeste ali, você vê que, mais para o extremo oeste, você nota a influência da cultura alemã, né? A família da minha esposa, por exemplo, é alemã. Meu filho também é meio alemão, podemos dizer assim. Então, você vê, assim, nas festas, nas tradições, tudo que é, como se mantém, como se busca manter, inclusive, o idioma também, né? Aí você pega, por exemplo, também nesse espaço, os italianos, que também dão uma contribuição fantástica para Santa Catarina também, tanto na culinária, quanto na agricultura, quanto cultural, e que também faz isso. Para ver como Santa Catarina, ela é rica culturalmente, né, Patrícia? Exatamente, Marcelo. Somos ricos, principalmente por essa diversidade de colonização polonesa, portugueses, italianos, alemães, né? Alemães, italianos, acredito, em maior número. Temos até japoneses no Estado, né? Uma diversidade cultural. Então, e é isso que forma e são pessoas que vieram, deram o seu sangue pela terra, produziram muito aqui e contribuíram muito para a formação do Estado que a gente tem hoje. Não é à toa que Santa Catarina é considerado um Estado avançado, né? Essa mão de obra que veio, né, fugindo lá do país deles, veio aqui e realmente fez muita diferença a gente ter sido colonizado por eles, né? Sem sobra de dúvida. E você lembrou bem, né? Aqui, por exemplo, né, os portugueses, os açorianos, né, que vieram para cá também. Frei Rogério, a colônia japonesa naquela região lá, é muito interessante também. Que legal, que bom. Eu adoro cultura e eu acho que isso enriquece o Estado de Santa Catarina, Gadotti. Pois é, Marcelo. Italiano. Italiano e alemão. Opa. Dá uma mistura aí. Marcelo e Patrícia, como é bom aproveitar essas datas, esses momentos, para recuperar a história, para a gente tomar conhecimento, né, do passado, dos personagens que vieram e das histórias deles. A gente começa a entender melhor como o Estado de Santa Catarina é hoje, como as diversas regiões se desenvolveram, como é a cultura, como é o comportamento. É importante que a gente reverencie, que a gente registre, que a gente não esqueça, até para as próximas gerações, né, esse legado se perpetuar. É importante isso. E vocês sabem qual é a cidade que fala, a cidade que fala mais, proporcionalmente se fala mais alemão? Vocês já sabem qual é a cidade? Patrícia, Gadotti? Não sei. Eu, de cabeça, já falaria Pomerode, mas acho que eu errei. Eu poderia falar São Martinho, no sul do Estado. Olha aí, ó. Bom, então são cidades que falam bastante alemão, né? Pomerode ali também tem toda aquela questão turística também. São Martinho, Patrícia Gomes nos traz. Mas é São João do Oeste. Vou contar um pouquinho para vocês sobre São João do Oeste. A cidade tem 6 mil habitantes, tá? Dos quais 90% ainda utilizam, em maior ou menor grau, nas conversas diárias, a língua alemã. Na verdade, lá tem um dialeto, né? A Alemanha tem vários dialetos e ali tem alguns que até se enquadram bem ali, que quando os alemães vêm para cá conseguem se entender. A questão é o seguinte. Então, é um município aí de águas termais, é um município pequeno, bonito município, inclusive. Fica lá no extremo oeste, lá perto de Itapiranga, para quem está subindo para o extremo do Estado. Antes de chegar em Itapiranga, você passa pela pequena São João do Oeste. Vale a pena dar uma passada lá também. Já Pomerode, no Vale do Itajai, que vocês falaram, buscou-se a influência da tradição e costumes alemães para o fomento do turismo, né? Então, lá tem uma série de atrações turísticas voltadas para isso também. E São Pedro de Alcântara, como foi falado no início, que foi a primeira cidade em que chegaram os alemães, ela tem um resgate da história das chegadas dos imigrantes, né? Então, olha que interessante, né? Como eu disse antes, a manutenção da cultura. Vocês sabem que tem um município de Pedras Grandes também, saindo um pouquinho da cultura alemã, que ele está fazendo um trabalho fantástico. Ele vai ter uma torre de pisa lá. Para quê? Para trabalhar a questão da cultura italiana. A Nova Veneza, você tem uma gôndola e restaurantes italianos. Ou seja, que fantástico Santa Catarina se mostrando cada vez mais competente nessa questão cultural e que atrai turistas também, né, Patrícia? É, está fazendo jus ao título, né, que corre de a Europa brasileira, né? Exato, exato. Que às vezes é mal visto e não deve ser mal visto, porque a questão cultural, ela sempre deve ser trabalhada de uma forma positiva. Até porque a questão da cultura, da divergência, ou da diferença, não, perdão, da diferença cultural, ela enriquece, né? Então, às vezes, em alguns locais é visto isso com maus olhos, o que não deveria ser, porque, na verdade, Santa Catarina é uma cidade, é um estado fantástico, acolhedor, e que, enfim, tem todas essas riquezas para apresentar para as pessoas, né, Gadotti? Pois é, a Patrícia falou no início da diversidade econômica, né, falou um pouquinho da questão gastronômica, é muito interessante isso, né, essa diversidade. A gente percebe, por exemplo, em cidades como Florianópolis, que isso é um pouco mais comum, né, a gente começa a perceber cada vez mais culinárias diferentes, né, que têm influência de regiões e países diferentes, isso é muito interessante, propícia também para a gente refletir sobre esses movimentos migratórios, né, que vira e mexe, que a gente percebe aí no mundo, e que é o que aconteceu, né, naquela época, há 200 anos e em outros ciclos desde então. E como é importante esse acolhimento, né, estar receptivo a novas, novas, né, novas etnias, novos jeitos de pensar, como isso enriquece mesmo para uma comunidade, um Estado, uma cidade, um país. Sem sobrar de dúvida, até porque essas pessoas, eu sei onde você quer chegar, Gadotti, você foi muito feliz em puxar isso, porque quando esses alemães e italianos vieram para o Brasil, eles vieram numa condição muito difícil também, fugidos da guerra, buscando um local que eles pudessem cuidar da família, prosperar, enfim, e pela força do trabalho deles, foram muito felizes, né. E você vê hoje, por exemplo, movimentos na Europa, né, em que é óbvio que se tem que ter um controle migratório, né, isso é óbvio, senão nenhum país resiste a isso, a questão econômica, saúde, social, isso é claro. Agora, quando parte para a xenofobia, quando parte para a perseguição também, né, para o não aceitar o diferente, isso sim se torna complicado. E olha que a Europa, ela tem, desculpa fugir um pouquinho do assunto, mas a Europa, ela tem aí uma necessidade de imigrantes incrível, porque a população está envelhecendo, uma parte da população mais jovem está se concentrando em alguns países, e alguns outros precisam de pessoas para trabalhar, para viver, para fazer, enfim, para ajudar no desenvolvimento daqueles países, e às vezes não há um certo grupo extremista que não acompanha essa ideia, e que acaba vendo o imigrante como, sei lá, uma ameaça, e aí nós vemos uma série de questões aí que estão acontecendo, estão acontecendo mundo afora. Desculpa. Bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo agora, já já voltamos com a edição extra dessa semana, com essas duas feras aqui, Patrícia Gomes e Fábio Gadotti, aqui na TVA ou TV da Assembleia Legislativa. É rapidinho, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta, edição extra, programa aqui da TVA ou TV da Assembleia Legislativa, todas as sextas-feiras, com reprise aos finais de semana, você acompanha as principais pautas do Parlamento catarinense. Lembrando que o Parlamento volta aos trabalhos também, na próxima terça-feira, pós-eleição, e aí volta, começa aos poucos a ser retomada a rotina, até porque tem muitos projetos em pauta, tramitando nas comissões, e inclusive um dos projetos que agora entraram e que vai ser votado como de costume, para fechar a conta, para fechar a porta do ano, vai ser votado lá para dezembro, mas vai gerar muitas discussões, principalmente nas comissões, vai gerar muitas emendas também, que é a proposta do Projeto da Areia Orçamentária Anual, a conhecida LOA, isso para 2025. Bom, a proposta prevê uma receita e despesa de R$ 52,6 bilhões, com destaque para investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança. O orçamento, elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda, liderado por Cleverson Sievert, defende o equilíbrio das contas públicas, sem a necessidade de aumentar a carga tributária. Bom, o governo promete dar à educação a maior fatia da história do orçamento catarinense, com R$ 11,4 bilhões, o que equivale a 27,18% das receitas, acima do mínimo constitucional de 25%. Vamos começar por aí. Bom, o governo, R$ 11,4 bilhões, uma grande discussão que ocorreu no ano passado, ou nesse ano, perdão, foi quando teve a criação do Universidade Gratuita, era da aplicação dos recursos, sobretudo no ensino básico do governo. Quando você vê o aumento desses valores, vocês acham que isso vai priorizar o ensino básico, ou daqui a pouco é também para reforçar ainda mais esse projeto do governo da Universidade Gratuita? Eu começo com você, Fábio Gadotti. Na minha avaliação inicial, pensei nisso quando eu estava lendo um material sobre a Loa, é que vai beneficiar a Universidade Gratuita, que é um dos problemas prioritários do governo do Brasil. Como é que essa discussão vai se enrolar na Assembleia e também como é que essa aplicação dos recursos vai acontecer no ano que vem. Eu queria só fazer três observações em relação só para situar em relação a essa discussão sobre a lei orçamentária. Primeiro, que ela já tem a marca. Você falou já da questão da educação, quer dizer, recursos aí que são aplicatórios constitucionalmente. O governo está dizendo, por exemplo, que a educação e saúde vai aplicar, inclusive, um pouco mais do que prevê a Constituição, ou seja, fez essa referência em relação à educação. Existem limites também, uma delas é a questão fiscal, a lei fiscal, que impede que o governo faça-se gasto, gasto de maio de carregado, tenha um limite, isso é importante, foi um marco na questão da gestão pública no Brasil e também na questão do prazo. Para o nosso telespectador, o governo mandou esse projeto para a Assembleia. A Assembleia, o deputado saudável tem que voltar agora até o final do ano, depois as eleições e para quem posta, para que esse texto, esse projeto, esteja abalhado a partir de janeiro do ano que vem. Outro destaque gosto de fazer é a referência do governo, a garantia, sinalização de que não vai aumentar o imposto. Vemos a gente, desde o início do governo, tem falado isso, realmente não tem feito, tem aumentado os impostos, então é um desafio para toda a gestão pública. Cumprir a lei fiscal, que tem um percentual alto de gastos no funcionalismo público, por exemplo, cumprir as demandas, e outras que acabam. E, ao mesmo tempo, cumprir essa damarra da lei fiscal. Exato, você lembrou bem, a questão da responsabilidade fiscal, ela é um freio para impedir irresponsabilidade com o dinheiro público, quando se gasta mais do que se tem. Patrícia Gomes, também gostaria de ouvir você sobre essa questão dos recursos para a educação. Então, Marcelo, o governo diz que está prevendo um investimento histórico para a educação, principalmente porque ele precisa tirar do papel o ensino médio, o novo ensino médio, e também ele destaca uma parte importante dos recursos, mais de um bilhão, para bolsas de estudos da Universidade Gratuita. Então, para o ensino fundamental, eu teria que detalhar bem o que vai ali na peça orçamentária. Ele está prevendo mais recursos esse ano do que previu nos outros, é um orçamento que tem 9% a mais do que o orçamento previsto do ano passado. Ano passado era 48 bilhões, só que, na realidade, as contas do governo vão fechar acima desse orçamento que ele previu. porque a gente está vendo aí mês a mês 12% de receita, a receita tributária de janeiro a setembro, ela cresceu 12%. Então, essa expectativa inicial de 40 bilhões nesse ano vai ser superada. Então, esse orçamento que ele fala de 59 bilhões, claro, a gente sabe que é uma projeção, eles precisam fazer com base, a gente espera em variáveis não tão fictícias, mais palpáveis, embora trabalhar com o número seja difícil, mas não sabe o que vai acontecer na economia, enfim, mas para a gente pensar que é uma peça que não é uma peça estática, ela pode sofrer alteração durante o ano. E ano passado, nessa época, quando estava tramitando o orçamento, os deputados, inclusive, estavam reclamando de corte de recursos, que teve corte de recursos para a defesa civil no ano passado. Não corte, mas foi menos do que em 2022. E esse ano, então, o governo veio com esse discurso de um aporte maior para a saúde, infraestrutura e segurança, notadamente educação e defesa civil, onde ano passado teve críticas que seriam áreas que estariam com menos recursos do que nos outros anos. Claro que o governo sempre alega que melhorando o caixa ele iria investir. E para a educação, essa questão de 1,2 bilhão de custeio para mensalidades dos alunos matriculados nas universidades pelo programa Universidade Gratuita, não é, Marcelo? E a questão de prioridade para garantir todas as condições para o governo concretizar a implantação do novo ensino médio. Exato. É importante você destacar sobre a questão dos índices de crescimento e tudo mais, porque o governo já há questionamentos sobre a questão da previsão de crescimento de 9,5% que o governo colocou para o próximo ano. Ou seja, o que tem dito é que o governo jogou para baixo para depois apresentar um superávit. Não sei, pode ser. Nós já tivemos vários casos de projeção fictícia, como você disse. Agora, a questão é a seguinte, eu acredito no Cleverson Sivrat, ele é um técnico, é um gestor, agora deve ter visto algo no horizonte e aí resta saber o quê e daqui a pouco a gente vai começar a se preocupar também, porque é com a economia como um todo. Mas na verdade, Marcelo, essa projeção de crescimento de 9%, ela segue mais ou menos a média de outros anos. Tirando 2021, não, 2022, 2023, que o orçamento de um ano para o outro previa crescimento de 21 para 22, o orçamento que previa a verba para 22, previa que o Estado ia arrecadar 16% a mais. O orçamento de 2023, 18% a mais. Foram anos atípicos, mas por quê? Por causa da pandemia, o Estado não pagou dívida, teve aporte de custos de outras fontes, então tinha uma previsão orçamentária maior. Mas na média histórica de 2019 até agora 2025, o orçamento sempre tem crescido nessa faixa aí de 6 a 9. Em 2020, que eu acho que foi o primeiro ano do Moisés, que ele previu apenas 2% de crescimento, vocês devem lembrar disso. O secretário Paulo Eli, verdade. Quer comentar, Alcanote? Como é complementar a sua fala da Patrícia, nesse período da pandemia houve um aporte maior de recursos na saúde, não remenadamente, o orçamento realmente ficou bem diferente. Na verdade, tem um aporte geral também, não só na saúde, e que o dinheiro acabou não sendo nem carimbado, foram pagas uma série de questões. Exatamente. E eu não sei a opinião de vocês, mas eu considero quem acompanha essa questão orçamentária muitos anos, eu considero que o país avançou um pouco nesse aspecto. Eu acho que os orçamentos estão muito menos difíceis do que eram há uns anos atrás. Mas a gente precisa avançar um pouco ainda. Patrícia, e você também, Marcelo, essa possibilidade de colocar um percentual menor da arrecadação para esperar como é que a economia se comporta e tal. Mas eu acho que a gente avançou bastante. Acho que os orçamentos estão bem menos, estão mais realistas do que foram. Mas é melhor botar para baixo do que para cima, porque daí depois não conseguiu cumprir a meta, prevê o recurso que não teve. Perfeito, tem isso também. Agora, um outro ponto do que foi falado por vocês sobre a educação. Houve um levantamento sobre a questão do uso dos recursos da universidade gratuita e que não estão sendo gastos todos os recursos ainda por falta de alunos, inclusive. Ou seja, aí o governo ainda dá mais um aporte. Como é que vai ser feito esse controle aí? E essas sobras, faz o que com isso? Patrícia? Bom, as universidades têm que se articular e correr atrás do estudante, porque se elas têm o recurso e o aluno não estão indo para elas, mesmo de graça, então o que está acontecendo aí? Ou não tem demanda para tudo isso, para todo esse recurso. Talvez a gente não tenha demanda de universitário, então fizeram estudo para ver se a gente tem demanda, daqui a pouco vão estar, então, se eu tenho recurso, não tenho aluno suficiente, em Santa Catarina, vou abrir para outros alunos, de outros estados? É, essa foi uma discussão inicial, se poderia ou não abrir para alunos de poucos estados, e tem aquela discussão ainda do período também, quanto tempo tem que morar em Santa Catarina para poder ter direito à universidade gratuita? Mas a questão justamente é essa, de falta de demanda, e o questionamento é, daqui a pouco, o que vai se fazer com esses recursos? E a pergunta é feita assim, por quê? Porque há uma discussão, e eu não sei se daqui a pouco não vai ter até mesmo mais questionamentos do Tribunal de Contas sobre a questão da qualidade do ensino, do ensino básico, e que isso sim é uma obrigação constitucional do governo do Estado, e que houve sim falhas, falhas ou não, aplicação total de recursos, e que fizeram com que programas, inclusive destinados a alunos carentes, não fossem cumpridos totalmente, a questão de mais investimentos na própria educação básica, ou seja, vocês acham que daqui a pouco pode surgir um tipo de problema nesse caso, caso o governo aporte muito dinheiro na universidade gratuita, e continue deixando o ensino básico sem uma total atenção a qual deveria receber? Patrícia? Eu espero que o ensino básico tenha a atenção que merece, acredito que os deputados não vão deixar passar isso, a gente tem deputados ali que lutam mais por essa área da educação, mais ligados à área que estão em cima, como a deputada Luciane Carminati, por exemplo, que sempre pegou muito nessa área e cobrou muito do governo, então eu espero que tenha esse equilíbrio, tanto que a gente viu toda a discussão durante a tramitação da universidade gratuita, que foi inclusive paralisado um pouco a tramitação pelo temor do Tribunal de Contas que queria entender bem isso e não queria justamente que fosse invertido esse compromisso do governo, investir mais lá no topo do ensino do que na base, então o governo tem que investir mais na base se sobrar recurso não é se sobrar, tem que investir na base eu acho que tem que fazer bem esse cálculo não é se sobrar lá e visto aqui não, tem que investir na base pois é, mas aí será que é ótimo que você hoje tem muitos cursos técnicos as indústrias precisam muito de gente técnica que tem falta de mão de obra então por que apostar tudo no ensino universitário também não o que a Patrícia traz aqui é talvez uma inversão da lógica será que o primeiro não é o ensino básico depois da universidade gratuita pois é eu não tenho os números aqui de quando se investe no ensino básico como é que está a situação e também se eu se eu concordo isso de perder recursos e ficar desamparado em relação a questão do universidade gratuita apesar da grande discussão antes do lançamento inclusive com a intervenção participação e acompanhamento do nosso pronto-lito-estado das universidades e de vários setores da Assembleia Legislativa principalmente talvez seja o caso agora de final de 2004 início de 2025 dar uma parada e analisar se ele precisa de ajuste talvez mesmo com toda essa discussão ele precise de algum ajuste ele acertar alguma aresta para poder rodar melhor então acho que a importância é essa discussão mais detalhada de repente ele a partir do ano que vem poderia propor um ajuste para que ele rode melhor mas é um projeto interessante eu acho um projeto bem interessante e que a gente espera que deixe exatamente porque uma coisa é a ideia uma coisa é a ideia outra coisa é a prática e claro não é feio ajustar as coisas no percurso se precisa ajustar é só ajustar porque o programa é bom é meritoso com toda certeza dá oportunidade a muita gente que não teria a possibilidade de estudar ou teria uma dificuldade enorme de estudar e aí está tendo essa oportunidade sem sobrar de dúvida e é bem como você colocou não é falta de mérito você ajustar um programa que está começando é novo ainda e que tomara que seja um programa de Estado mesmo não de governo que passem os próximos governos e que o programa seja mantido para que as próximas gerações também tenham essa possibilidade isso só vai contribuir para uma coisa que Santa Catarina continue com bons índices de um Estado com uma boa educação e com a população tendo aí uma enfim uma boa formação e isso vai ajudar com certeza no desenvolvimento da economia do Estado fala Gadotti só ia lembrar vocês devem estar acompanhados também que logo no início surgiu uma discussão de que a maioria dos alunos eram cursos de medicina por exemplo isso de fato aconteceu devem ter um debate tem um debate melhor sobre essa distribuição das vagas é uma questão que o Brasil já tomou é uma questão de ajustar o caminho enquanto o projeto está rodando eu acho perfeitamente possível e sem problemas essa situação inclusive foi admitida numa audiência pública que teve na Assembleia uma audiência convocada pela Comissão de Educação presidida pela deputada Luciane Carminati e a presidente da CAF a Luciane Sereta esteve e houve se admitiu sim que os alunos da medicina naquele momento inicial do programa eles a grande parte dos recursos foram para ali começaram a faltar para os outros cursos fora essa questão que eu falei antes sim que tem falta de demanda em alguns cursos ou seja está faltando acadêmicos para alguns cursos mas para os cursos que tinham já começou a faltar tem uma dificuldade porque o curso de medicina absorveu muito porque é um curso muito caro e aí tem uma outra questão também já que tem esse subsídio do governo será que porque aí eles vão mensurar por aluno será que o valor a ser trabalhado não tem que ser menor do que o aplicado normalmente também essa é uma outra discussão agora que a gente vamos falar da saúde também porque a saúde segundo aqui o projeto da LOA receberá 6 bilhões representando 14,28% do total e também superando o limite mínimo constitucional de 12% então ou seja o governo também querendo investir mais em saúde a questão da saúde Gadotti é que é uma torneira aberta é impossível você mensurar o que você vai gastar em saúde não tem como o governo fala por exemplo de zerar filas eu fico me perguntando como vai zerar filas as pessoas vão parar de adoecer vão parar de precisar de cirurgia não tem como então ou seja a saúde sempre é uma aposta e o governo acaba jogando mais para cima para tentar de alguma forma investir mais e tentar fazer com que não falte os recursos para esse setor mas é muito difícil é um setor muito complicado de você trabalhar é difícil porque há um déficit muito grande histórico o governador Jorge tem falado bastante sobre isso inclusive ele tem elogiado muito bastante o SUS disse que ele falou que o SUS é o melhor plano de saúde e realmente é uma experiência exitosa mas a gente percebe muitos muitos gaps muitas falhas no sistema a gente pode começar falando por exemplo que foi um dos gargados iniciais detectados identificados pelo governo que é a estrutura física do hospital é complicado são prédios antigos que não recebiam manutenção periódica outra coisa só para não me estender mais do que eu já me estendi eu avaliava que aprenderíamos aprenderíamos muito com a pandemia de estruturarmos a saúde pública primeiro para atender bem o paciente e não sermos surpreendidos mas eu acho que não acho que a lição não foi devidamente assimilada pelo gestor sabe que o pessoal está me sinalizando aqui que eu tenho que ir para o intervalo mas rapidinho o tribunal de contas do estado vai começar a fazer um trabalho muito interessante de acompanhamento direto nos atendimentos à população de todos os serviços públicos estava conversando com o presidente Arnel de Nadal e ele estava me falando sobre isso então ou seja porque o que interessa ao tribunal de contas não é só mais a aplicação do recurso sim isso também a boa aplicação do recurso mas o que interessa é que o serviço seja bem entregue na ponta para a população então quem sabe esse também é um modo de fazer com que o cidadão seja bem atendido Patrícia Gomes Fábio Gadotti dois feras conosco aqui na edição extra desta semana mais um intervalo já já voltamos para o último bloco muito bem estamos de volta com a edição extra edição extra que é um programa que passa aqui na TV da Assembleia Legislativa todas as sextas com reprise aos finais de semana sempre discutindo as principais pautas do parlamento catarinense você também pode acompanhar pelas redes sociais e também no Youtube e no site da Alesc alesc.sc.gov.br na parte ali da comunicação você também pode acompanhar a programação da TVA inclusive o edição extra inclusive você pode compartilhar também o link para que mais pessoas possam acompanhar esse programa comigo hoje Patrícia Gomes e Fábio Gadotti que é do site fabiogadotti.net e a Patrícia Gomes que está aí estudando propostas né Patrícia Gomes ela é craque ela logo não vai ficar parada há muito tempo aí já está de volta ativa né Patrícia mas gente seguinte olha para encerrar o assunto da Lua que nós começamos no bloco passado vamos falar um pouquinho só de defesa civil também e que deve ter um orçamento maior também está previsto aí 281 milhões de reais para defesa civil a defesa civil todo mundo sabe que é assim um setor muito sensível para Santa Catarina devido aí a todas as questões climáticas enfrentadas pelo nosso estado né só que há uma discussão o quanto realmente é necessário para a defesa civil o quanto é necessário para a prevenção o quanto é necessário também para você fazer ali enfim a recuperação das cidades das casas das pessoas o atendimento aos atingidos e tudo isso mais bom na opinião de vocês baseado na história que nós temos a defesa civil tem recebido pouco ou bons recursos eu vou começar com você Patrícia então Marcelo tem essa previsão aí de aumento de 137% em relação ao montante fixado no ano passado mas vale a gente acompanhar se esses recursos eles serão efetivamente aplicados porque um levantamento do tribunal de contas aponta que entre 2020 e 2023 o estado não aplicou na área da defesa civil nem a metade do que estava previsto no orçamento em divulgação do tribunal de contas inclusive agora no mês de junho ali pelo final de junho nós acompanhamos que o órgão a corte de contas estava esclarecendo que nesse ano de 2024 a aplicação de recursos na defesa civil está seguindo o mesmo ritmo lento dos anos anteriores só para vocês terem ideia nos anos anteriores a aplicação dos recursos que foi previsto no orçamento não chegou na metade então metade do que o governo previu ele não investiu não investiu em barragem não investiu em drenagem dragagem não investiu e no primeiro quadrimestre desse ano o que foi executado do que estava previsto no orçamento não chegou a 20% está muito perto de 20% e que já era um valor menor do que 2023 porque inclusive no ano passado quando os deputados discutiram o orçamento eles reclamaram muito que o governo estava prevendo menos recurso para defesa civil para o ano de 2024 então foi menos recurso e até agora cerca de 20% aplicado o que não quer dizer que o governo vai dar um gás aí nesses dois últimos meses e liquidar 100% do que foi previsto não dá para a gente descartar isso pode fazer mas eu acho que merece a situação a defesa civil pelos efeitos climáticos as catástrofes catástrofes climáticas que a gente tem sofrido tem acompanhado de estado vizinho a gente não pode se dar o luxo de não aplicar de ter recurso e não aplicar e tem recurso em fundo da defesa civil que não está sendo usado então acho que está faltando planejamento execução principalmente execução Eu acho que a Patrícia ela toca num ponto muito importante Gadotti que é sobre essa questão da execução a questão não é nem se tem muito recurso lá porque 218 milhões 281 milhões e antes era menos talvez não seja o suficiente para toda demanda que nós temos por exemplo de ações preventivas desassoreamento o que vamos fazer o que vamos fazer com aquelas barragens lá que estão faltando que falta manutenção há muito tempo e aí será que no momento crítico elas podem falhar daqui a pouco ou seja essas questões são extremamente importantes e fazem parte da defesa civil e vale destacar também que a defesa civil não tem nem servidor efetivo são cedidos de outros de outros setores como bombeiros e outros setores administrativos então ou seja olha como como se discute pouco a defesa civil num estado como Santa Catarina que precisa sim ter uma defesa civil forte e atuante e com condições para poder fazer com que primeiro haja ações preventivas segundo quando o cidadão precisar que tenhamos uma resposta rápida e não precisamos e é claro que você precisa em situações críticas a ajuda do governo federal também mas que nós temos a condição mínima de já começar a atender a população até chegar a recurso federal né Gadotti? Com certeza o senhor passou da hora desse assunto de ser tratado com a prioridade e a atenção que ele merece a gente tem um histórico aí de atras que pensamos de maior acontecimento de maior propósito com prejuízos econômicos sociais enormes é um assunto e essa questão que a Patrícia comentou há pouco o prematamento do do dinheiro que o Estado deixou de investir em 2020 e 2023 o número é 265 milhões de realidades que o governo teria que o Executivo teria deixado de investir nessa área falta muito a fazer a gente não tem como deixar de fazer esse comentário apesar do início de uma ação do início da obra mas precisa ter mais agilidade e precisa com falta com a Patrícia acompanhamento da execução desse recurso não adianta só colocar no nosso família sabe que tem uma outra discussão na LESC que é importante em relação a Defesa Civil que é a criação de um duodécimo uma espécie de duodécimo para a Defesa Civil um projeto do deputado Camilo Martins do Podemos e que prevê o que? Aqui os poderes todos o governo do Estado o Executivo no caso a Assembleia o Tribunal de Contas o Judiciário todos contribuam para que se tenha ali a soma dá mais ou menos duzentos e quarenta milhões para que se criem o duodécimo do Estado justamente para trabalhar a prevenção e também a reação às situações críticas mas o projeto até agora está tramitando de uma forma mais lenta teve pedido de vista na CCJ pelo deputado Marcio Machado depois houve uma certa pressão liberou e agora está na Comissão de Finanças todo mundo aguardando para ver se passa agora ou seja seria uma outra uma outra situação porque aí você teria garantia de recursos que ficariam ad eterno no caixa caso não fossem usados então para quando realmente for necessário que a Defesa Civil possa usar você acha que esse projeto passa Patrícia? Eu acho que não passa porque é muito difícil eu já acompanhei discussão de mudança de do décimo na Assembleia Legislativa e é muito difícil algum poder abrir mão de algum percentual e sempre falam que estão trabalhando ali no limite a última mudança que teve a Assembleia Legislativa cedeu um pouco do seu do décimo para o DESC mas a gente voltando ao que eu falei sobre os levantamentos do Tribunal de Contas eu acho que não adianta ter mais aporte de recursos se o que tem não está sendo usado então não está faltando dinheiro para a Defesa Civil está faltando execução planejamento então talvez pessoas que sejam realmente do órgão como você falou que são pessoas que são cedidas de outros pessoas que estejam ali que vistam a camisa pela Defesa Civil de Santa Catarina em nome de ações que precisam ser articuladas para que a gente enfrente situações climáticas da forma mais tranquila possível então está faltando é isso equipe e execução isso é eu acho bem de ver eu acho interessante analisando pelo aspecto da necessidade dessas obras que seria garantido e que não dependeria de governo mas ao mesmo tempo eu acho complicado eu acho difícil que basta acho que é uma discussão é complexa é complicada é difícil encaminhar todas as discussões envolvendo a redução do décimo dos poderes foram bem complicadas muitas não avançadas vou fazer uma provocação agora no final do programa estamos nos aproximando do final tá Patrícia Gomes na sua opinião qual é que vai ser o clima após eleição na Assembleia depois aí nós vamos ter aí o ano que vem também antecedendo dois mil e vinte e vinte e seis a sua opinião qual é o clima político na Assembleia Legislativa tanto no final do ano agora que vai estar os ânimos estarão exaltados ainda né no pós-eleição e também o ano que vem que vai anteceder dois mil e vinte e seis Bom a partir de segunda-feira que vem né quem ganhou ganhou quem não ganhou já começa a repensar suas ações com vistas a dois mil e vinte e seis acho que os deputados vão voltar muito cansados para casa porque a gente sabe que todos estão numa rotina extenuante aí nas suas bases né não é fácil acompanhar esse ritmo acompanhar candidato que apoia como vereador candidato a prefeito sei que todos estão se dedicando muito para isso acho que eles vão voltar cansados esgotados querendo avaliar melhor a situação até a partir do ano que vem sabe porque todo mundo volta com esgotamento mental e físico desse dessa maratona aí de campanha de eleição né e eles têm pela frente aí só o projeto do orçamento que já dá muito trabalho é cada um vai ter que apresentar também as suas emendas impositivas cada um tem direito a ir a dez milhões em emendas impositivas que é muito dinheiro do orçamento né então isso dá muito trabalho para eles também fazerem agora nesses últimos dois meses aí que falta de fim de ano muito bem Fábio Gadotti você é fazer a segunda-feira vai ser a análise do cenário né mas ficou o cenário aí com resultados das urnas quem conta como candidato para o Estado de 2016 é inevitável que essas discussões já comecem apesar de a gente estar distante ainda da discussão do trabalho mas é inevitável que isso aconteça né os dados as levâncias partidárias vamos fazer isso e vamos ter mais clareza sobre o cenário a partir do pensamento das urnas do resultado das urnas do próximo domingo muito bem gente olha eu quero agradecer a participação de vocês aqui que enriquece o edição extra Patrícia Gomes Fábio Gadotti Patrícia muito obrigado aí pela sua atenção pela sua participação sua contribuição enorme aí para o nosso programa Obrigada também abraço para vocês dois queridos colegas até o próximo encontro tá você também Fábio Gadotti obrigado aí também por ter participado por sempre colaborar conosco também trazendo as suas análises é um prazer sempre compartilhar esse espaço com você Obrigado Marcel até a próxima até a próxima e assim vamos ficando por aqui agradecendo como sempre a sua audiência o edição extra é um programa feito para justamente informar a você dos trabalhos do parlamento catarinense que fazem diferença na sua vida sempre com duas feras como essas aqui trazendo as suas análises sobre as principais pautas da Alesc deixo o meu abraço um ótimo final de semana a todos um ótimo voto voto com consciência né e que na segunda-feira sempre lembrando que na segunda-feira a vida segue portanto muita calma muita tranquilidade importante que o processo eleitoral seja o mais democrático possível se o candidato ganhou tudo bem se o candidato não ganhou se entende a frustração mas o que importa é que todos independente de quem seja se ganhar na eleição no seu município que faça um bom trabalho pensando na população um abraço a todos ficamos por aqui até o nosso próximo encontro tchau